A minha alma tá armada e a bondada para a cara do seu Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida